gente linda hoje nós vai fazer uma receitinha de pão recheado né que nunca fez no nosso canal vai fazer hoje estamos aqui com nossos ingredientes que nós vai começar a fazer tem aqui quatro colheres de trigo tem dois ovos tem quatro colheres de açúcar e uma pitada de sal fermento o fermento biológico de para pão 30 gramas e uma xícara de leite morno né só que você não falou amor esse pão é recheado o que? com carne moída né carne moída e queijo né pessoal carne moída mussarela e requeijão né vai ficar muito gostoso e maravilhoso nós já vai começar aqui pessoal com o vídeo não ficar muito comprido muito grande para vocês não entenderem já vamos começar aqui colocando os dois ovos né batendo no liquidificador a gente vai fazer primeiro aquela parte líquida né pessoal e colocar ali na bacia para crescer e depois a gente vai juntar a farinha e fazer esse pão né aqui vai render de um a dois pães pessoal de um a dois pães recheados nós vamos fazer pouco mesmo né então já colocou o leite morno uma xícara pode colocar todos os ingredientes pode colocar coloca tudo coloca tudo aí a gente vai bater e a gente vai colocar dentro da bacia hoje está muito calor pessoal rapidinho vai crescer né a gente vai juntar a farinha e a gente vai fazer esse pão maravilhoso que vocês vão ver esse pão recheado tem que colocar o açúcar já vai colocar o açúcar né para dar um gostinho nessa massa senão fica uma massa muito sem gosto e açúcar ajuda a crescer né vamos fechar deixar bater bem pessoal já batei já batei todos os ingredientes no liquidificador já tem que rosquear aí senão você não tira né amor agora vou colocar aqui na bacia agora a gente vai deixar um pouco aí pessoal não vai mexer vai largar aí um pouco para esperar é fermentar né fazer uma fermentação depois a gente vai juntar a farinha aqui ó para fazer esse pão maravilhoso então vou dar uma pausa daqui a pouco nós volto para mostrar o resultado desse pão pão recheado de carne moída requeijão e mussarela né vai ficar muito gostoso pessoal gente linda então aqui ó cresceu né já fez a fermentação ficou desse jeito aqui ó vocês estão vendo o que que eu vou fazer pessoal tá muito calor aqui né então rapidinho a fermentação ela acontece então eu tenho que deixar a câmera virada aqui para vocês verem né agora eu vou ter que pôr aqui a mão na massa agora pessoal vou colocar um pouco de farinha mexer bem né depois a gente vai colocando aos poucos até formar o pão né né pessoal então aqui vai dar uma dica é eu comecei agora o mozão vai terminar a outra parte né é essa parte aqui eu já entra porque ela é mais difícil né é mais difícil pessoal aí é o mozão que vai mexer a mão na massa né é pôr uma massa, mandar uma mamassa aqui, mandar aí quando for espichar a massa, quando for para rechear ela aí vai ser eu né né então aqui a gente vai colocando aos poucos né aqui tá um calor lascado pessoal a gente fica até desanimado viu é um calor assim ó mozão, segura a coieca e não vou usar mais o mozão tá me dando um auxílio aqui ó agora pessoal para a massa não ficar muito pesada é agora que eu vou ter que sentir a textura da massa na mão né eu não posso deixar essa massa muito pesada, touchar a farinha não o que que eu vou fazer aqui ó ela ainda tá bem molinha e coloquei bastante farinha aqui em cima ó tá vendo então eu vou juntando de pouquinho aqui vou juntando até a massa ficar lisinha né eu não costumo fazer muito pão não viu pessoal eu não tenho muita paciência né para fazer pão né mas eu sei que não pode ir mandando farinha senão a massa fica muito pesada essa tática aqui que eu uso é para deixar o pão mais leve mais soltinho né ó vou juntando aqui de pouquinho mexer o celular agora tem que ter uma habilidade aqui ó vocês estão vendo porque se eu já for macetando a massa já fica tudo empantumada mas cuidado quero que a massa fique soltinha vou colocando aqui dos lados tá quase chegando o ponto já vocês estão vendo ó eu não faço aquela lambrequeira na mão tá vendo isso aqui é só um pouco de farinha né aí ó já tá virando então é mais ou menos assim pessoal que eu faço com delicadeza bem delicada bem delicada e aí ó já chegou o ponto ó e eu não fiz aquela lambrequeira aquela lambrequeira vocês estão vendo ó agora eu só vou sovar ela dobra em forma de dobrar assim ó dobra pra cá dobra pra lá fala amor dobra pra lá dobra pra cá dobra e aí ela vai fazer isso aí pessoal vai ficando bem mais fácil mais prático entendeu e que não faz aquela lambrequeira aí ela tá solvando bastante a massa pra ficar bem levinha e bem gostoso né vocês viram que prático que é? é desse jeito pessoal não faz aquela lambrequeira né vocês entenderam como é que eu fiz? pronto ó não sei se tá dando pra ver já virou a massa do pão ó tá vendo? tem gente que apanha né pra fazer a massa mas tem que ter uma sentir a textura na mão jogando a farinha né agora pessoal o que que eu vou fazer? o jeito que eu sovo ela é mais ou menos assim ó vocês entenderam? que é pra juntar bem a massa depois nós vai abrir ela pra colocar o recheio né o que que eu vou fazer agora pessoal? vou deixar crescer né naquela dá uma espichada aqui ó uma aumentada aí a gente vai abrir ela na mesa né depois a gente vai rechear né vamos dar uma pausinha aí o mozo vai dar uma pausa ali aperta a granelinha mas já falta daqui a pouquinho clica gente linda então a massa aqui ó já está desse jeito aqui ó como que eu vou rechear esse pão agora pessoal? eu resolvi dividir ela em três e fazer uma trança né pessoal eu vou abrir as três partes né e vou rechear as três partes e vou fazer a trança né vou ver onde que dá focar melhor aqui também difícil então eu vou pegar aqui a massa olha como que a massa ficou ó fofinha e ficou leve ó estão vendo? então aqui eu vou pegar e eu dividir em três aqui ó uma vou deixar aqui na da vasilha não precisa ser igualzinha não vou nem pesar é o olho mesmo né olha como está leve a massa olha bem fofinha ó tá vendo? então o que eu vou fazer? espalhei já a farinha aqui amor você vai ter que pegar a câmera o que você vai fazer? você vai ter que pegar o tripé e focar um pouquinho pra cá não dá pra ver não você vai atrás do tripé vai atrás dele isso levanta ele um pouquinho e abaixa isso um pouquinho mais abaixa aí eu vou focar bem então aqui pessoal o que que eu vou fazer? vou abrir aqui a primeira parte veja bem ó e tomando cuidado pra não juntar muita farinha na massa por quê? pra não ficar aquela massa pesada né tomar cuidado vou abrir ela aqui na mão não é aquela massa que fica no amor você vai ter que prestar atenção no tripé aqui é isso vai pra baixo aqui ó assim isso eu vou ter que ficar olhando porque senão meu amor aqui vai jogar o tripé pra lá e vai filmar todas as coisas tá? você já virou aqui ó assim isso deixa assim não mexe não porque vai cansar a mão também né não vai cansar a mão? fica assim aqui pessoal eu vou ter que abrir vou ter que abrir não vou precisar de de rolo nada não é massa bem levinha vou ter que ir abrindo aqui aos poucos ó fazer isso com as três partes né e vou rechear as três depois eu vou fechar e fazer a trança eu vou abrindo aqui com a mão mesmo vou dar uma pausinha e depois eu volto pra mostrar pra vocês gente linda então aqui ó eu já abri três partes da massa né abri essa abri mais as duas ali e agora o que que eu vou fazer? vou pegar aqui a carne moída aqui ó já refoguei a carne moída cheiro verde e requeijão coloquei requeijão aqui no meio pessoal então aqui eu vou eu vou colocar aqui no meio veja bem vou dividir essa carne moída em três né vou colocar muito não só depois não dá pra fechar né mais ou menos assim ó vou colocar agora a mussarela que eu ralei aqui ó tá aqui raladinha vou colocar aqui bem no meio mozão tá em pé mozão senta aqui do lado pega essa cadeira e senta aqui do lado é melhor do que você quiser amor que barulhinho já tem que levantar a cadeira pujou a cadeira aqui ó gente linda hoje é o mozão né é minha esposa esposona a minha esposona fazendo esse pão aqui né mas você tá falando que eu sou esposona porque eu sou gorda né não é porque você é grandona a mulher guerreira essa mulher aqui ó essa mulher aqui é a mulher guerreira é batalhadeira hein batalhadeira então pega a forma preta lá de pão pra gente pulverizar e fazer essa trança na pessoal assim ó já tá a primeira parte da trança ó aí eu vou fazer a segunda parte terceira e depois eu volto pra mostrar pra vocês senão o vídeo fica muito comprido gente linda já fiz a trança aqui ó do jeito que deu pra fazer né deu pra fazer assim porque a massa tava bem molinha né então pessoal vou passar aqui ó um ovo batido um ovo caipira mesmo daqueles bem amarelinhos da gema amarelinha ó a gente vai passar nele inteirinho nessa trança né passando ela inteirinha veja bem ó depois a gente vai jogar o orégano né amor isso depois a gente vai jogar o orégano em cima desse pão aqui ó vai ficar uma delícia esse pão hein humm eu fiquei falando de tanto fazer esse pão não de tanto você ficar falando pra mim fazer o pão eu acabei fazendo de tanto eu falar na cabeça dela fazer esse pão aí ela acabou fazendo né pessoal então eu falei pra ela que eu ia fazer mas na realidade eu tramei tudo hein quem acabou fazendo meu amorzão que eu amo muito eu gosto quando ela faz as coisas que essa aqui cozinha as coisas só Jesus na causa meu pai meu céu e esse pão aqui vai ficar bom hein humm humm mulherada aí ó cozinha pro seu esposo faz um pão desse aqui ó faz um pãozinho desse aqui pro seu esposo aí chama ele pra ajudar que é muito bom vai ficar gostoso hein pessoal vocês vão amar hein o forno já tá ligado o forno já tá ligado ali na temperatura que nós precisa pra assar esse pão e daqui a pouquinho nós volta pra mostrar pra você o resultado desse pão como é que ficou é e nós tá aqui terminando de fazer ó orégano colocar uma orégano orégano sai pra dar um gostinho no pão sabe fica aquele gostinho bem cocante bem delicioso entendeu vai ficar muito bom pessoal fica muito bom isso aqui o orégano deixa crocante é deixa mais crocante mais saboroso né pessoal deixa mais cheiroso né um aroma delicioso ó coloquei o orégano pra caramba ficou desse jeito pessoal agora a gente vai colocar no forno depois a gente volta pra mostrar pra vocês como que ficou vai lá agora o serviço é teu daqui a pouquinho nós volta pessoal beijos gente linda olha aqui como que o pão ficou o pão de trança recheado de carne moita né e mussarela ficou desse jeito assim ó ele cresceu muito ó ele ficou também bem maciozinho viu pessoal ó veja ó eu nem passei o rolo nele abri na mão mesmo olha aqui como ficou bem maciozinho agora a gente vai cortar né agora que o mozão vai segurar pra mim o celular aqui e a gente vai cortar foca bem em cima não foca pros lados não é em cima deixa eu ver aqui a gente corrigiu o mozão aqui ele vai focar do lado mais pra cima que um pouco ó aí desse jeito aqui então pessoal vou cortar agora o pão só que levanta o braço porque senão eu não vou conseguir cortar né vamos ver aqui amor olha o celular agora a foto hein aqui olha então a gente vai cortar aqui vou mostrar pra vocês como ficou esse pão aqui ficou bem fofinho né aí pessoal vou tirar aqui um pedaço né deixa eu ver se tá colocando certinho tá aqui ficou desse jeito assim mas só que isso aqui eu vou descartar né porque tem muita massa aqui não vou cortar uma que tá com recheio né essa daqui ó eu quero essa daqui eu não gosto de beirada de pão pessoal de jeito nenhum ficou muito fofinha demais da conta olha aqui ficou bem fofo mesmo aí pessoal ficou desse jeito assim ó bem maciozinho vou colocar aqui no pratinho pegar aqui outro pedacinho que caiu né que tá bem fofinho ó e vou experimentar agora vou dar uma pausinha e a gente vai experimentar esse pão agora gente linda então o mozão agora vai cortar uma fatia pra ele comer né mas ficou muito macio tava comendo ali pessoal do pratinho mas ficou muito macio muito gostoso né mozão esse aí tá muito delicioso esse pão aqui hein pão recheado pão recheado de trato mas ele cresceu muito né você viu que nossa cresceu exagerado e deu um efeito bem de maciozinha ó tá vendo agora o mozão vai pegar pôr no prato tem que pegar com amor aí ó vai comer com ketchup e coca a gente tá muito espertinho né pro meu gosto né certo hein ó pessoal ficou muito gostoso eu vou jogar um pouquinho de ketchup aqui ó só não pode ver ó ó nossa muito bom essa massa dá pra fazer umas esfirras amor deliciosa viu dá mesmo hein amor amor é melhor você sentar que você vai derrubar vai senta pessoal agora chegou a parte melhor do eu vou eu vou dividir aqui em pedacinho é melhor comer em pedacinho igual eu tava fazendo eu comi os pedacinhos pessoal ó ó que delícia ó tá muito maciozinho né muito fofinho ó que eu vou cortar aqui pra vocês verem ó tá muito maciozinho olha aqui ó tá uma delícia hein pessoal não tá aquele pão empantumado pão pesado de jeito nenhum tá muito fofinho né amor tá muito gostoso pessoal e pode rechear com outros recheio de frango presunto, mussarela, calabresa né é isso aí pode rechear com o que vocês que vocês mais gostam né é a gente recheou ele com carne moída e queijo é porque é o que nós mais gostamos né é é que você tava com vontade né e eu tava com muita vontade tanto eu pedi pra ela fazer esse pão maravilhoso ela acabou ouvindo eu e fazendo né esse pão ficou muito gostoso ficou muito bom ficou muito bom delícia ó quem gostou da receita aperta o sininho dê o joinha e inscreve no nosso canal né isso aí pessoal quem gostou da receita desse receita desse pão recheado inscreve no nosso canal e dá o seu joinha aí que nós vamos ficar muito agradecidos com vocês e um beijão a todos vocês aí até o próximo vídeo que nós vamos fazer beijos e aí e aí